Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes. E para abrir o programa desta sexta-feira, 2 de fevereiro de 2018, vamos ver a classificação dos grupos e os próximos jogos pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A1. A quinta rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A1 começa hoje, sexta-feira, 2 de fevereiro, às 7h15 da noite, horário de verão de Brasília, em Sorocaba, do estádio Walter Ribeiro. O São Bento encara o Santo André. Classificação A classificação do grupo A, o líder é o Corinthians com 9 pontos, em segundo está o Bragantino com 6, terceiro o Ituano também 6 pontos, em quarto o Linense com 3 pontos. Pelo grupo B, o líder é a Ponte Preta de Campinas com 6, em segundo está o São Paulo com 4, terceiro o São Caetano com 3, em quarto o Santo André também com 3 pontos. Pelo grupo C, o líder é o Palmeiras com 12 pontos, em segundo está o São Bento com 7, terceiro é o Novo Horizonte Ido também com 7, em quarto, em vermelhinho, é a Ferroviária de Araraquara com 2 pontos. E pelo grupo D, o líder é o Santos com 7 pontos, em segundo o Botafogo com 6, terceiro é o Red Bull Brasil de Jarinu com 5, em quarto, em vermelhinho, o Mirassol com 2 pontos. Próximos jogos A quinta rodada do Campeonato Paulista 2018 da série A1 continuará amanhã, sábado, 3 de fevereiro, com 3 partidas. Às 4h30 da tarde, horário de verão de Brasília, na estância de Itu, no estádio Dr. Novelli Jr., a Ponte Preta enfrentará o time da casa, o Ituano. Vamos ver aí o campinho da Ponte Preta do técnico Eduardo Batista, que deverá ir a campo com Ivan no gol, Emerson, Luan Pérez, Renan Fonseca e Jefferson na defesa, Marcial, Ourinho e Léo Arthur no meio campo, com Felipe Saraiva, Felipe Cardoso e Silvinho no ataque. Às 5h da tarde, horário de verão de Brasília, na capital paulista, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, o São Paulo receberá o Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos ver aí o campinho do São Paulo do técnico Dorival Jr., que deverá ir a campo com Sidão no gol, Éder Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Edmar na defesa, Juscelay, Petros e Shailon ou Nenê no meio campo, Marcos Guilherme, Diego Souza e Brenner no ataque. E às 7h da noite, horário de verão de Brasília, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, o Red Bull Brasil enfrentará o Bragantino. Vamos ver aí o campinho do Red Bull Brasil do técnico Ricardo Catalá, que deverá ir a campo com Júlio César no gol, Nininho, Heine, Thiago Alves e Breno Lopes na defesa, Éder Odoriva, André Castro e Matheus Oliveira ou Ricardo Bueno no meio campo, com David Edmilson e Éder Luiz no ataque. Próximos jogos. A quinta rodada do Campeonato Paulista 2018 da série A1 prosseguirá no domingo 4 de fevereiro com três partidas. Às 5h da tarde, horário de verão de Brasília, na capital paulista, na Arena Palmeiras, no segundo clássico da temporada, o PSG ou Palmeiras que só ganha, medirá forças com o Santos. Vamos ver aí o campinho das duas equipes, começando pelo verdão do técnico Roger Machado, que deverá ir a campo com Jailson no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Vitor Luiz ou Michel Bastos na defesa, Felipe Melo, Tietchel Moisés, Lucas Lima no meio campo, William, Borja e Dudu no ataque. Já o Santos do técnico Jair Ventura deverá ir a campo com Vanderlei no gol, Daniel Guedes, Luiz Felipe, David Brás e Caju na defesa, Alisson, Matheus Jesus e Vecchio no meio campo, com Arthur Gomes, Gabigol e Copete no ataque. Já às sete e meia da noite, horário de verão de Brasília, em Novo Horizonte, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, o Grêmio Novo Horizontino enfrentará o Corinthians. Vamos ver o campinho do timão do técnico Fábio Cariri, que deverá ir a campo com Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba na defesa, Gabriel, Romero, Rodriguinho, Jadson e Cleisson no meio campo, Kazin ou Júnior Dutra no ataque. E no mesmo horário, em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano receberá o Mirassol. Próximos jogos. E a quinta rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A1 encerrará na segunda-feira, 5 de fevereiro, às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Lins, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, no Gilberdão, Olinense enfrentará a Ferroviária. Aplausos Aplausos